Leitura do dia 29 de setembro Malaquias capítulo 2 E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Meu conserto com ele foi de vida e de paz, e eu lhe as dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o conserto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, Visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Este título está no capítulo 2 do livro do profeta Malaquias, a partir do versículo 10. Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor estirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses, é que ele se agrada? Ou onde está o Deus do juízo? Malaquias capítulo 3 O título deste capítulo diz assim A vinda do Senhor, precedida pelo seu anjo Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do conserto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer, porque ele será como o fogo de ourives, e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Está escrito a partir do versículo 7, este título, no capítulo 3 do livro do profeta Malaquias. A partir do versículo 7, diz assim, Me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo, não vos será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo, não vos será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 4 Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir, os abrazará, diz o Senhor dos exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do servadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Terminei de gravar todo o Antigo Testamento. Você ouviu a leitura do dia 29 de setembro e o final do livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias é o 39º livro da Bíblia, tem 4 capítulos e 55 versículos. Na próxima gravação, que será a leitura do dia 30 de setembro, você estará ouvindo já o Novo Testamento. Eu espero você até lá. Deus te abençoe e não se esqueça, é importante você ler, ouvir, estudar, meditar e obedecer a Palavra de Deus. Amém.